Ha ha ha! Diretamente do México para todo o Brasil A cucaracha, o Renatinha, o Ranzer e Chupança Ha ha ha! Vai e toma! Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Desce, 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 sobe, sobe, sobe Desce, 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 ó senhor Vai e toma, só gostosa Vai e toma, só gostosa Vai e toma, só gostosa Ha ha ha! Vai e toma, só gostosa Vai e toma, só gostosa Vai e toma, só gostosa Ah senhor! Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Que cantor bem gostoso, ela pula, se te rola Que cantor bem gostoso, senhor Vai e toma, senhora gostosa, vai e toma Vai e toma, senhora gostosa, lá com caracha, vai Vai e toma, senhora gostosa, vai e toma, senhora gostosa Vai e toma, senhora gostosa, ai De ferrite, lá com caracha, diretamente do México para todo o Brasil Vai e toma, senhora gostosa, orredadinha, ah, ah, ah É desse jeito, vai e todo mundo se igual a com caracha, senhor Que canto bem gostoso, ela pula, se derrola Que canto bem gostoso, ela pula, se derrola Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha Que canto bem gostosa, senhor Vai e toma, senhora gostosa, vai e toma, senhora gostosa Vai e toma, senhora gostosa, ah, ah, ah Vai e toma, senhora gostosa, vai e toma, senhora gostosa Vai e toma, senhora gostosa, é de ferrite, grossa, não Lá com o Caracha Ele todo mundo juntou comigo Rana Tinha Chorpando essa recorrência Lá com o Caracha